Vou dar um recado, galera. Não é porque nós estamos em tempos de internet que eu amo receber carta. Pode escrever, que tem todo o significado, viu? Muito obrigada. Yes! Vem com arroba e tudo, né? Pode botar no correio, porque dá pra... O que que foi? Como é o começo? Tá boa, bonita? Que letra bonita. Que linda a letra. Elas são fofas. Depois eu vou postar e agradecer, ó. Olá, Rose, tô do muito hoje. Um combo. Olha, tô lindo, né? É, meu. Olha! Práticas de meditação e atenção plena. Vocês estão dizendo que eu não estou prestando atenção na aula. Práticas de meditação e atenção plena. Você tá dispersa nos ensaios, Luciana. Pessoa, você acha que eu tô dispersa nos ensaios? Não, eu tô aplicando. Ai, puxa o saco. Puxa o saco mesmo. Eu sou legal! Eu queria ganhar uns seguidores, a Luciana soltou isso aí. Ela soltou o novo esponja. Porra, né? Você tá no meu? Olha quem ganhou. Olha o que eu ganhei, uma camiseta de Ramones. Quem ganhou o presente. Olha o que eu ganhei. Agora eu sou dos Ramones. Quem ganhou o presente. Maravilhoso. 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 Obrigado.